Vem com o pai, tamo aqui pra trazer mais aquele react of the inscriptions no meu channel pra você Hoje a gente escolheu a música aí do Paçoca com dois S que leva o nome de Transtorno Natal Produção do Cyan Beats, tá ligado? Então a gente vai escutar aí o bagulho Foi um dos participantes do react dos inscritos que conseguiu você postar sua música no stories e me marcar É um ranking se você não sabe e hoje a gente vai escutar esse som aí daquele jeitão Vem comigo, vamos ver de que é que pega, tá ligado? Já se inscreve aqui no canal, lembrando que o primeiro link na descrição é o link da música Não deixe de passar lá e fortalecer o corre do mano que conseguiu o seu react E segundo link nada mais é do que o meu contato pra divulgação Se você quer alavancar o seu som, fazer com que ele crie Você já chame lá, marcados antes de contato, arroba gmail.com É o nosso e-mail profissional E o terceiro link é o meu canal de vlogs e game Vamos escutar o som dele Paçoca com dois S, bem diferenciado o nome Então vamos ver de que é que pega Vamos ver de que é que pega Não, melodizada Podem Foda Caralho, flow Pesado, hein Caralho, aí sim Moleque desenrola Moleque desenrola na letra, hein, mano Gostei dessas ideias de som dele Gostei As situações vazias No teatro do Natal Entre papais noéis Pinheiros revizentes Embrulhos de presentes Eu não acredito O Natal do Sul O Natal das gentilezas fugazes Do altruísmo anual Esse finalzinho também ficou bem diferente, hein, mano Bitizão pancada Pode crer, lançou a tatu na cara ainda, né Vamos comentar pra vocês o que nós achamos do som aí agora Vem com o pai, tá ligado? Vamos falar pra vocês aí o que nós achamos do som, tá ligado? Na moral mesmo, vamos falar pra vocês o que nós achamos da parada Eu achei bem diferente o contexto do som Desde as suas letras aí, coisa do tipo, né Bem ali, vamos dizer, ao mesmo tempo que sarcástica Trazendo um pouco da realidade dele Ele literalmente meteu a tatu na cara ali Pelo menos eu acho que é ele na foto Mas enfim Achei bem zoeira em certa parte Não sei se foi uma ideia de ser sarcástico Ou literalmente zoeira mesmo, tá ligado? E o som, muito bem feito Gostei muito do beat Um melodizinho ali bem tranquilão, tá ligado? O pianinho ali daquele naip E achei muito da hora Gostei da zoeira Acho que é um som que tem uma probabilidade de crescer bastante Sim, eu quero que vocês vão no primeiro link na descrição Já vai lá no som Já comenta que veio por mim daquele naipão Tá ligado? Que eu quero saber o que vocês acharam Então já comenta aí o que vocês acharam também Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga Primeiro link na descrição O link da música aqui de hoje que a gente reagiu Segundo link Nada mais era do que o meu contato Pra divulgação Aí marcosdonescontato Arroba.gmail.com Aí marcosdonescontato Arroba.gmail.com E terceiro link Nada mais era do que o meu canal de vlogs e games Então é nóis Tamo junto e até o próximo vídeo E aí E aí